E aí? É o Ruth aí, mano? Caralho, eu vim correndo, mano. Ô, irmãozinho, eu comprei certo isso aqui? Deixa eu ver. Você vai pra onde? Vou pra Engelberg. Tá certo mesmo? Tá certo, mas isso aqui é... Isso aqui é primeira classe? É, aqui, primeira classe. Mas é bom isso aqui? Ah, mano, tipo assim, só que primeira classe não vale a pena, né? Mas como? Então eu fui enganado, tomei golpe. Tomou golpe, pagou mais caro, mas não tem como, tá barato. O Ghost veio salvar a gente, pô. Mas eu comprei quantos? Tu vai pra onde, pô? Tá de carro aí? Tô nada, mano, tô de trem. Só que eu tenho... Eu passo na Assista toda, de graça. Que isso, irmãozinho? Não passa só. Caralho, bora pra Engelberg então, viado. Eu vou pra vocês, bora, não conheço. Vai guiar a gente até Engelberg? Bora, bora, bora. Olha o nosso guia, viado. Boa, boa. Aí, tava vendo a live. Caralho, o Ghost aí, viado. Tchau.